Então, meus amores, hoje nós vamos fazer uma atividade lá na postilha, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena e breve revisão da palminha silábica do Q. Lembra? Que quando a gente estudou o C, que tinha sonho de can, com as três vogais A, O, U, ele ficou com o mesmo sonzinho de Q, ficava cá, copo, só que aqui, no caso de Q, ele vem acompanhando de duas vogais, ó. Quá, pé, qui e pó. Vamos fazer a coordenação? Olha só. Faz a bolinha, ó. Desce, faz o lacinho e solta. Esse é o cursinho do marido. Ó, vou ser cuidadoso, ó. Fácil demais, ó. Como se fosse um Azinho, desce, sobe de novo, faz o lacinho e puxa. Fácil, fácil, né? Vamos lá na nossa atividade da página 20? Então, vamos lá. A postila, viu? Nova, né? Página 20. Então, vamos lá. Família Silábrica, aqui. Quá, pé, pico. Complete o nome de cada figura com o som inicial, né? Aí nós temos o queijo, né? Vamos botar só as palavrinhas aqui para a gente completar. Vamos lá. Vamos lá. O nosso tem seis imagens aí, né? Com as palavras para serem completadas, né? Então, vamos lá. Aqui, tem assim, ó. Ijo, dro, tá. Aqui. Abo, isho, iti. Vamos completar? Então, vamos lá. Olha só. Queijo, dro, é quadro, queijo, quidro, pô. Quadro, né, ó? Vamos experimentando ali até a gente completar. Aqui, ó. É quadra, queca, quita ou cota. A cota é um pedacinho aí, né? Desse desenho aí. Aqui, é carabro, quea, quiado, né? Quase demais, ó. Aqui embaixo. Dá para ver o desenho aqui para que coletar, né? Queijo, que. E por último, tem um bicho que é o pitini, né? Que é o quati, né? Aqui do outro lado, na página 20, aqui em cima. Vinte as figuras que a letra aqui aparece no nome. Aí, nós temos lá, ó. Você vê só o ponto antes da lá. Não fazemos desenhos, não, tá bom? Então, vamos lá. Quatro. Foguete. Acuário. Gato. Quadrado. Girafa. Aquarela. Quiado. E quadro. Então, nós vamos pintar aqui só as figuras que tem a letra aqui, né? Então, vamos sair, olha lá. Quatro. Então, nós vamos pintar esse aqui, né? O foguete, tem? Não. O aquário, ó. Então, vai pintar o aquário. O gato. Quadrado. Aqui, ó. Vem no comecinho. Então, a gente pinta, né? Girafa. Aquarela. Quadrado. Vem aqui. Então, vamos pintar, né? Quiago. Passe demais. E guarda, né? Então, da página 20, são só essas atividades. Vamos lá na página 22. 21, né? Apagar o que a gente faz. Vamos? Vamos lá. Então, lá, tá assim. Aqui em cima. Copia, né? Você vai ter que traçar, né? Vem no minutinho aí. Tá vendo? Fazer aqui pra vocês. Quatro. Aí, você tem as limpezinhas lá, ó. Pra você traçar aqui dentro, né? São três limpezinhas, né? Então, vamos lá? Aí, já tem o exemplo, ó. Você vai escrever até o final, ó. Entendeu? Aí, você vai fazer meio que a gente. E embaixo, tá sendo que você tem o músculo, né? Fácil demais também, né? Olha que bonitinho. Então, vamos lá. Vamos fazer o asinho. Desce. Sobe, ó. Asinho. Dentro da unha, tá? Desce. Sobe. Aí, você vai fazer com as outras, tá bom? Bastante demais, né? Vai completar aí pra frente, né? Lá embaixo, nós temos assim. Leia e copia. Aí, tem escrito quadro, né? Vai lá. Vai lá pra embaixo. Aí, tem as limpezinhas embaixo. Tem imagens que vem pra você escrever, ó. Aí, o que você vai fazer? Vai escrever, ó. Vai escrever aí embaixo. É assim, tá? Aí, tem o queijo. Tem o queado e a copa, tá? Aí, você faz também, tá bom? Aqui, ainda, ó. Na página 21, do lado. Esqueci. Complete o quadro com as palavras que estão faltando. Então, nós temos lá esse quadradinho bem bonitinho aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Aí, você vai completar o que está faltando, tá bom? Aqui tem X e aqui tem R e o L. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai completar. Vai olhar aqui em cima o que está faltando e vai completar, ó. Com as letrinhas que estão faltando. Pássimo, né? Pássimo demais, né? Então, por hoje é só. Você vai fazendo as outras aí, igual está ali, né? É seguir o modelo e vai fazer as outras. Então, beijinhos e até mais. Com as letrinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.